Música Esse público meta, que faz tratamento fora do domicílio, mostra exatamente o que Sanguinho pensa de fazer um governo comunitário voltado principalmente para aquelas pessoas que mais necessitam. Música Um sol não estava dando conta, então a gente teve que comprar mais outro para poder estar reforçando esse processo e estar garantindo uma viagem com qualidade e segurança para os nossos usuários. Música A área é uma conquista muito grande, é uma coisa muito boa esse ônibus. Chegou na hora certa. Música A aquisição desse ônibus, que foi feito com recurso próprio, um valor de 270 mil, para que a gente melhore ainda mais as condições de levar a nossa gente até a capital pernambucana para fazer seus tratamentos. Música Ele cumpre. Todo mundo aqui em Afogás, a maioria é satisfeito com o Sanguinho, né? Música O Sanguinho está dando continuidade a todo um projeto de desenvolvimento da cidade de Afogás da Engazeira, cuidando do campo e da cidade, e olhando todas as áreas, área social, educação, infraestrutura, cultura. Isso tudo é preciso ser visto com muito cuidado. Bom, representa muita coisa, muita segurança, né? Para as pessoas que viajam sempre, é muito necessário. Música 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 Música